Na manhã desta quinta-feira, fotos divulgadas nas redes sociais davam conta de que, após atos de vandalismo, o palco da Praça Vespasiano Ramos estava danificado, além de um dos bancos da praça. Não se sabe quem foi o autor ou autores da ação. A suspeita é de que tenham sido pessoas em situação de rua. A Praça Vespasiano Ramos fica em frente à Igreja de São Benedito, no centro de Caxias. Ainda durante a manhã, os trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura foram realizados. E por volta do meio-dia, o palco já estava recuperado. O secretário-adjunto de Urbanismo, Gentil Neto, falou à nossa reportagem sobre o trabalho de reparação. Nós amanhecemos hoje com fotos e mídias de que a estrutura do palco da praça, de onde costumam se apresentar os artistas caxienses, teriam sido danificadas. Mas a Secretaria de Infraestrutura, por meio da Secretaria de Urbanismo e de Obra, já fizeram os reparos e o palco já se encontra em perfeito estado.